Correndo à toa Cidade de puro ouro é a morada dos cristãos Prepara a igreja, prece, não esquece nada Põe a vida no altar, orando de madrugada Jesus falou que em breve vai voltar Pra buscar seus escolhidos para com ele morar Praças bonitas, rio de águas cristalinas Desce direto da mina lá no trono do cordeiro Moral de anjos cantando, louvando ao meu senhor Presta festa gloriosa, meu Jesus me convidou Prepara a igreja, prece, não esquece nada Põe a vida no altar, orando de madrugada Jesus falou que em breve vai voltar Pra buscar seus escolhidos para com ele morar Tem gente que vai ficar porque não se preparou Não quiseram aceitar a palavra do meu senhor O jeito que estou vivendo, alegra meu coração Vou partir a qualquer hora pra capital desse ano Prepara a igreja, prece, não esquece nada Põe a vida no altar, orando de madrugada Jesus falou que em breve vai voltar Pra buscar seus escolhidos para com ele morar Prepara a igreja, prece, não esquece nada Põe a vida no altar, orando de madrugada Jesus falou que em breve vai voltar Pra buscar seus escolhidos para com ele morar Jesus falou que em breve vai voltar Até a próxima Essa é a vida Por年 E veja Eles fala